Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então, hoje é um vídeo de comprinhas de beleza e de moda, né? Algumas, comprei blusas de verão, verão, primavera, verão. O que eu tinha que comprar, comprei, né? Comprei dois vestidos, sendo um que eu já vou reservar para o Natal e as blusinhas eu vou usar neste verão inteiro, até março. Aí, março, aí é uma nova época, outono, inverno, 2020. Então, essas daqui eu comprei tudo que eu queria pra essa agora. Eu fui na loja, gostei, na Renner, fui na Renner, só lá, não fiquei andando na Riachuelo, C&A, nada disso. Fui única e exclusivamente na Renner, que é a loja que eu encontro que eu gosto pro meu tipo de roupa que eu gosto de usar, né? Então, lá eu encontro o tecido, as coisas e eu gosto da Renner, tá bom? Então, eu vou começar com produtos de beleza, que é bem pouquinho, eu não comprei muita coisa, porque eu já comprei perfume, né? E tal. Então, eu comprei pouquinha coisa esse mês, tá? Bem pouquinha mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, eu acho que são cinco ou seis produtinhos. É só isso aqui mesmo. Então, eu vou começar com uma dica, que foi o Pedro, o Pedro Polman. Então, Pedro, eu fui procurar, né? Foi na loja, acho que foi na Venâncio, que eu fui, Drogarias Venâncio. E eu achei o que você falou pra eu experimentar. Dove Delícius Care Sabonete Líquido Nutritivo de Manteiga de Carité e Baunilha. Aí, eu comprei, tá? Tá aqui o sabonete. E aí, eu fiquei empolgada, porque eu gostei do cheiro na loja. Aí, eu comprei o Delícius Care Hidratante Perfumado, da Dove. Loção Desodorante Hidratante Hidratação Intensiva com Rápida Absorção. Já usei duas vezes. Já usei duas vezes. Combo, né? Sabonete, duas vezes. E logo depois, eu apliquei o creme. E eu adorei. Gente, eu confesso pra vocês que eu não tenho costume de comprar esses cremes assim. Que eu gosto muito do Boticário Natura, né? Principalmente os cremes da Natura e do Boticário. Que são os que eu mais gosto. E agora, aprendi a gostar dos cremes da Eudora. Que são excelentes também. Então, aos pouquinhos, eu fui migrando, né? Pra outros cremes. E esse daqui é delicioso. Macio, hidratante. Tá? Bem hidratante. E eu gostei. Depois eu faço a resenha. Mais detalhadinha. Por causa do cheiro dele. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Gostoso. Tá. Então, agora... Comprei esse... Essa esponja da Mariana Saad. Para a Oceane. Que é uma esponjinha de maquiagem, né? Pra aplicar maquiagem de modo suave. Dá um aspecto mais leve pra base. E o pincel dá mais cobertura. Quanto mais natural você quiser a sua maquiagem esponja. Quanto mais natural também você sabendo aplicar, como fazer. Mas essa daqui dá mais cobertura. Que é o pincel flat. Então, Mariana Saad tá aqui. E esse daqui é da Rica. Eu nunca vi pincel da Rica. Nunca. Nunca vi. Aí eu vi... Esse foi R$19,90. É um pincel de base líquida. Tá? É um pincel de base... Eu vou tirar aqui da capinha. Pra vocês verem. Foi R$19,90. Macia, mas firme. Ela é firme. Macia, mas firme. Tá? Isso aqui pra fazer a aplicação da base. Tá? Rica. Não tem número, gente. É só pincel de base líquida que tá escrito aqui. Aqui, ó. Base líquida. Pincel Kabuki reto. E aqui. Base líquida. Só isso. Tá? Então, eu vou botar aqui. Depois eu vou guardar. E a outra coisa que eu gostei de ter comprado. Que eu nunca vi. Uma esponja como essa. Então, eu comprei essa esponja aqui. Esponja de silicone para banho. Olha só isso, gente. Eu nunca tinha visto uma esponja de banho assim. Aí a minha é sempre daquelas de espuma, né? Que eu tenho. Gente, ela é super flexível. E ela tem, ó. Ela é de silicone. Aí isso aqui, ó. Ela é molinha. Para botar o sabonete esfregando a sua pele. Ó. Gente, que legal, né? E esse lado aqui é o da massagem. Esse aqui é o massageador. Aí você coloca. Aqui. Você coloca o sabonete no seu corpo e depois você, ó. Faz a massagem. Essa daqui é para o sangue. É... Para ativar o sangue, né? Sangue circular. É bom, né? E esse daqui é o fofinho. Gente, é muito fofinho. E tem muitas cerdas. Tá? Adorei essa compra. Foi meio carinho. Não foi barato, não. Foi o quê? Foi R$29,90? Acho que foi R$30,00. R$30,00. Foi caro, né? É caro. Mas isso aqui vai durar. Isso aqui vai durar. Vai durar anos isso aqui, gente. Eu acho que vai durar. Para mim vai durar. Tá? Então, eu comprei essas coisinhas aqui. Acabou. Agora eu já vou para a beleza. Porque como eu vou falar para vocês. O negócio é o seguinte, gente. As minhas compras de Natal, eu já antecipei com as minhas roupas. Essas daqui serão o que eu vou usar até março. Então, eu vou usar agora. Vou usar e tal. Uma blusinha ali, eu vou dar uma segurada nela. Ou eu coloco num lugar que ninguém viu na minha família. Na minha igreja. E aí eu vou usando. Porque tem formatura. Tem festinha na igreja. Tem um monte de festinha de departamento. Tudo em novembro e dezembro. Então, tem muita festinha de encerramento. Se for matura. E eu já tenho ali. Eu já comprei uma blusa. Vou estar com a minha calça preta. Já vou. Já está arrumado. Comprei uma blusinha. Então, é isso aí que vai ficar. Tá? Então, eu comprei seis blusas. E entre elas, essa daqui. Tá? Que eu achei ela linda. Foi R$ 49,90. Ela é de uma viscosezinha. Uma malha de viscose. Muito linda. Tá? Aqui. Ela é muito bonita. Deixa eu ficar aqui. Pra vocês já me verem. E aí, eu vou pegar as blusas. Pra vocês verem. Então, olha. Do jeito que eu gosto. Tá? Do jeito que eu gosto. Combinou até com o colar que eu já tinha. E aí, também as coisas que eu comprei. Combinam com quase todos os colares que eu tenho lá dentro. Tá bom? Então, aqui meu cabelinho. Lavei. Botei o creme novo. Depois eu faço a resenha dele pra vocês. Tá? Então, é essa blusinha aqui. Aí, essa daqui agora. Essa daqui. Ela é basiquinha. Mas ela tem esses detalhes de estresse. De uns brilhinhos. Esse aqui dá pra sair. Pra sair mesmo. Sabe? Dá pra sair mesmo. Foi 79,90. Tá? Muito lindinho. Aí, bota com echarpe. Echarpe fina. Uns dias que tiver um pouquinho. Porque ela é bem grossinha. Essa aqui já vai dar para o inverno 2020. Tranquilamente. Aí, eu uso agora. Nos dias. Num dia que esteja mais nublado. Mais, menos quente. E coloco também com no inverno. No ano que vem. Aqui. Esse daqui eu comprei. Que eu vou numa formatura. Aí, eu pincei logo nisso aqui. Gente. Eu não ia comprar um vestido caro. Se eu fosse comprar um vestido muito caro. Aí, eu ia ficar, né? Depois, encalhado. Com muito brilhinho. Com muita coisa. Se você bota isso daqui. Bota com colar bacana. Faz uma maquiagem linda. Você tá muito bem arrumado. Eu vou com esse. Com a calça preta. Tá? Então, é esse aqui. Esse daqui é lindo. Esse daqui foi um dos que eu mais gostei. Ah, aquela de bola. Ela é de crepe, tá? De crepe de seda. Essa daqui é uma viscose de seda. Ela é molinha e fininha. Aí, eu gostei muito dela. Essa aqui também dá. Pra ir pra uma festa. Pra uma formatura. Pra uma colaçãozinha de grau. Né? Então. Aí, tá aqui. Mais uma. A outra aqui. Eu comprei. Aí, essa daqui. Ela é manga. Como é que se fala? Essa daqui. Sino. Manga Sino. E ela é bonitinha. E atrás tem lá. Aquele negócio de látex. Aquele negócio de... Bonitinha ela. Muito bonitinha. Muito soltinha. E de crepe. Tecido bom. Molinha. Fresquinha. Essa blusinha aqui. Ela é fresquinha. Apesar do tamanho da manga e tudo. Eu gosto porque... Às vezes na igreja tem ar-condicionado. A maioria dos lugares que eu vou tem ar-condicionado. E aqui em casa também tem ar-condicionado. Então. Pra mim. Tranquilo esse tipo de blusa. Tá? Tranquilo. Não vou sentir calorão não. E o tecido é fino, né? Aí essa daqui também. Bonitinho. Estampado. Bem verão. Bem verão. Bem folhagem. Bem legal. Gostei. Tá? E atrás ela tem um detalhe bonito. Aqui assim. Na parte de trás. Fica isso daqui. Bonito. Ficou legal. Com essa corda aqui. Ficou muito bonitinho. Gente. Eu também esqueci de falar pra vocês que eu emagreci. Então tem muita blusa lá dentro que tá imensa em mim. E tem algumas camisas que também estão bem grandes. Então eu também tinha que comprar algumas coisas mais justas. Mais ajustada ao meu corpo. Porque eu emagreci um pouco. E aí ficou legal. Tá? Esse daqui é um vestido de linho. O forro dele vai até aqui embaixo. Aqui assim. Mais ou menos. E daqui pra baixo não tem forro. Mas ele é semi longo. Ele não é longo. Ele é um midi bem compridinho. Eu tava pensando em cortar ele um pouco. Mas depois que eu vesti ele no meu corpo. Botei a sandália. Coloquei com a sandália clarinha, bonitinha. Ele ficou muito bonito. Aí eu decidi que não vou cortar. Ele vai ficar assim compridão. Midi. Midi mesmo. Midi tá na moda, né? E esse daqui é o vestido que eu tô querendo usar no Natal. Que ele é todo de crepe, olha. E ele é evasê, godê. Ele é todo molinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Como é que ele é molinho. Ele é molinho mesmo. É bem crepe de seda. Muito bonitinho. As roupas da Reni estavam lindas. Muito bonitas. E aí eu decidi comprar esse vestido. Aí eu uso em alguma formatura, alguma festa. No Natal, Ano Novo, meu aniversário. Aí eu já fiz uma compra boa. Então tá ótimo. Pra mim tá muito bom. E aí tem carnaval. Eu posso levar isso daí tudo nas minhas férias. Levo tudo e uso por lá também. Tá? Então foram esses os vestidinhos. Vestidos e blusinhas. Agora comprei três colares. Pra combinar com isso aí tudo. E mais os que eu tenho guardado. Tá? Então eu comprei esse daqui. Esse daqui ficou lindo com vestido de linho. E esse daqui também ficou muito bonito. Com o vestido de linho. Com aquelas flores coral. Coral e verde. Esse daqui é lindo. Ficou muito bonito. Quando eu experimentei lá na Reni. Muito bonitinho. Esse daqui foi R$ 49,90. Eu achei o preço maravilhoso. Porque eu fui com a minha amiga. Nós fomos numa loja. Que ela era a inauguração. Aí nós fomos. Ela me chamou e eu fui com ela. Esse é o colar mais barato. Que tinha na... O colar mais barato. Tava R$ 149,00. R$ 159,00. O mais barato. Que eu olhei. Não comprei nada. Então eu falei assim. Ah, não dá não. Aqui não dá não. Um monte de colar lindo. Bonito. Mas eu não comprei. Aí eu peguei. Ah, eu vou na Reni. Vou lá. Vou dar uma olhada. Aí olha só. Aí eu acho isso aqui. No mesmo nível dos colares que eu fui. Que eu vi na loja bacana. Que eu vi na Barra. Aí eu desisti. Não comprei nenhuma bijuteria lá. Não comprei não. Aí eu comprei na Reni. Esse daqui foi R$ 59,90. Eu comprei com todo prazer. Porque o preço tá muito bom. As bijuterias estão... Tô falando bijuteria bacana. Com acabamento bom. Com visual bom. E que não fica preto. Não fica preto. Esse colar aqui eu já tenho já uns... Deixa eu ver. Uns... 2015, 2014. 2015. 2016. Que eu comprei isso. Gente. Três anos. Quatro anos. Tá ótimo. E o negócio tá novo. Eu limpei esse fim de semana. Tirei minhas bijuterias e limpei. Então todas. As que estavam boas. Bonitas. Foram as que eu comprei na Reni. E C&A. Então. Pra mim tá ótimo. E essa daqui. Também. Essa daqui foi R$ 35,90. É um colorzinho bem pequeno. Bem delicado. Pra colocar. Eu comprei especificamente pra colocar com o... De bola. A blusa preta de bola branca. Que ele é bem delicado. Uma coisa mais... Mais fina, né? Mais delicadinha. Então foram esses que eu comprei. Foram essas coisas de moda. E de beleza. Que eu comprei pra mim. Tá? Uma boa compra. Primavera, verão. E agora eu vou usar. E graças a Deus eu estou emagrecendo. Então eu tô muito contente também. Muito esforço. Dedicação. Né? Pra conter o meu apetite. Que eu gosto... O meu problema é que eu gosto de comer doce. Né? Então eu dei uma parada. Aboli da minha vida o refrigerante. Né? O doce eu ainda como um pouco. Mas eu diminui bastante. Mas refrigerante eu aboli. Aboli mesmo. Definitivamente. Depois que eu descobri umas coisas. Sobre refrigerante. Sobre coca-cola. E tal. Aí eu dei uma segurada. Gente, mas como eu emagreci depois que eu parei? Coisa assim de... Em um mês. Coisa de... Nossa. A cintura fina. Porque o refrigerante engorda mesmo. E sem falar que pode dar diabetes. Né? Então... Cuidar da saúde. Cinquenta e seis anos. Bem vividos. E já vou fazer em fevereiro. Cinco ponto sete. Cinco ponto sete. Com muita honra. Com muito... Muitas graças. Ao Senhor. Porque é ele que tem me dado vida. E vida com abundância. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.